A história do Rocket que bugou Guardiões da Galáxia 3. Uma das coisas mais estranhas e aleatórias é que Rocket sempre surta quando é chamado de guaxinim. Em toda trilogia dos Guardiões, ele sempre negou sua espécie. E aqui vai um pequeno spoiler. No primeiro filme, aparece uma ficha com seus dados e com o código 89P13, que o auto-evolucionário deu a ele. E os guardas da prisão ainda dizem que ele era fruto de uma experiência com uma espécie inferior, de outro planeta. Mas a verdade mesmo só aparece no terceiro filme. O auto-evolucionário revela que há décadas veio pra Terra escolher criaturas a dedo pros seus experimentos. Até que encontrou um filhote de guaxinim e fez ele passar por tantos experimentos que acabou modificando toda sua estrutura básica. E até mesmo passou a andar em duas patas. Rocket era tão pequeno quando foi tirado de sua família que perdeu completamente sua identidade. E nem sequer sabia quem era. Por isso não aceitava ser chamado de guaxinim. E só quando liberta os bebês da sua espécie que enfim ele descobre quem é. E quando o auto-evolucionário foi chamar ele de novo de 89P13, pela primeira vez Rocket diz. Seu nome verdadeiro é Rocket Raccoon ou Rocket Guaxinim.